Olá pessoal do canal Chaveira Bel, hoje vou estar mostrando para vocês como que é a dinâmica de um cadeado, vocês estão vendo um cadeado comum de 40 milímetros, como que é, todo mundo tem a curiosidade, às vezes você não já viu ou até gostaria de conhecer como é ele, vou estar mostrando para vocês aquele desmontado, licença pessoal, aqui, veja só, ali você vê ali, um, dois, três, deixa eu pegar aqui melhor para identificar aqui para vocês, não prolongar o vídeo, mas é mais fácil explicar para vocês ali, note ali, está vendo ali, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né, sexto e o sexto ele tem uma, uma alcinha e ali em cima tem um, dois, três, quatro, cinco, seis e aqui também tem uma carapaça, tá, esse último é o que segura esse cilindro de cadeado dentro do mesmo, esse último aqui, esse aqui que eu vou sinalizar para vocês aqui ó, segura o cadeado na circunferência, esses cinco restantes aqui ó, seguram o... na verdade, é o segredo, e em outro, em outro detalhe, eu vou mostrar para vocês aqui, vou estar mostrando para vocês aqui, vocês vão conseguir enxergar, desculpem aí pela imagem até, vou jogar um laser lá, lá dentro para vocês verem, ó lá, vocês estão vendo, legal, deixa eu pegar, vamos focar ele melhor aqui para vocês verem, lá dentro, tem, lá dentro, tem as cavidades, só jogar uma luzinha lá dentro, espere aí, ó lá, lá dentro existe as cavidades, é uma cavidade, bem legal, e lembrando que este último aqui, este último aqui, é o pino que segura o cadeado, e dentro dele, vou virar para vocês verem aqui ó, dentro dele, como que é, lá, ele tem duas alavancas, estabilizar a imagem, duas alavancas, que correspondem a essa travinha aqui ó, esse, essa casa, esse dispositivo aqui ó, está vendo ali ó, o laser está mostrando, ó, esses duas alavancas, se encaixam ali ó, ali nesse detalhezinho, e fazem girar, trazendo, a mola que segura esta parte aqui, e esta, estou trazendo elas para dentro, e liberando o cadeado, acionando eles, e esse buraquinho aqui, vou colocar o laser ali, peraí, esse buraquinho aqui ó, deixa eu dar mais um zoom nele, que vocês vão gostar, estabilizar a imagem, este buraquinho, onde que está o laser ali, então, este buraquinho aqui, serve para escoamento da água, e os materiais que, que, quando chove, o tempo, serve para, para vazamento da água, para não ficar retido a água aqui no orifício, aqui ó, nessa, essa parte do cilindro, todos os cadeados, praticamente, são assim ó, novamente, vou virar aqui para vocês, ver que bem legal, jogar o laser lá no fundo, vocês vão ver ó lá, ele é vazado, vazado, o laser né, está lá, vazado, e, está aí, está aí pessoal, um vídeo aí legal né, do como que, funciona o cadeado, quem gostou, dá um like no vídeo aí, né, dá um like no vídeo aí, e curte o canal do Chaveira Bell aí, né, dá um like para a gente aí, que eu vou colocar mais vídeos, estabilizou a imagem agora, temos ali no fundo, um carro de polícia, e a torre, né, a torre legal, e as bolinhas de gude, tá bom pessoal, um abraço aí do Chaveira Bell, curte o canal, se inscreva nesse canal, tá bom, com mais explicações aí, posteriores, falou, um abraço, tchau, tchau.